Domingo, Emílio Camanzi testa o Fiat Grand Siena. Pra quem gostava do Siena, este vai surpreender. Marcas se enfrentam por tradição. Carros dos sonhos de qualquer consumidor. Sérgio Melo apresenta o novo Fiat Punto. Mas o maior destaque é na interatividade. E os irmãos Gol e Voyage da família Volkswagen. Muito mais bonitos, não é mesmo? Vroom, domingo, 8h30 da manhã, no SBT. Vroom.